Música Pacífico Sul, abril de 1944. Aqui, no atol de Truque, a mais violenta batalha da segunda guerra no Pacífico. A vingança norte-americana contra o ataque japonês à base de Pearl Harbor. Cinquenta navios japoneses afundados, cento e quarenta e oito aviões destruídos. Mas um dos principais alvos da artilharia americana era um submarino. O Shinohara. Shinohara. O orgulho da marinha imperial japonesa. Um submarino com cento e dez metros de comprimento, muito rápido e com grande poder de fogo. Mesmo pelos padrões atuais, o Shinohara seria um grande navio. Quando o ataque americano começou, o Shinohara estava na base de truque. O comandante recebeu ordens de submergir o mais rápido possível para salvar o submarino. Os oitenta e quatro tripulantes embarcaram e o Shinohara começou a descer. Foi a última notícia que se teve do Shinohara e dos oitenta e quatro homens que estavam a bordo. Durante mais de trinta anos, foi um mistério. Teria afundado? Teria fugido para outro país? O que teria acontecido de verdade com o Shinohara? E foi para acabar com este mistério que americanos e japoneses se juntaram para uma grande aventura. Encontrar o Shinohara. Aqui, no atal de truque, estão os destroços de mais de oitenta navios. A posição da maioria deles já está registrada. Mas falta encontrar o grande submarino japonês. Estes são os mergulhadores americanos. Al Giddens é o cinegrafista e chefe da equipe. Boatsy Mollis, o da esquerda, é editor de uma revista sobre caça submarina. Stan Berman, além de mergulhador, é cardiologista. Jack Chappell é negociante de equipamentos submarinos. Eles estudaram todos os mapas náuticos da região e conversaram com gente que estava em truque na época da guerra. Agora, com o sonar dos mais modernos, eles examinam a região onde é mais provável que o submarino tenha naufragado. Todos estão prontos para mergulhar, esperando apenas um sinal. A indicação do sonar. Um grande objeto em forma de cilindro a 60 metros de profundidade. Por um momento, os mergulhadores pensam que houve um erro do sonar. Aos 30 metros, eles encontram o objeto em forma de cilindro. Mas é muito pequeno. Um bombardeiro japonês derrubado pelos americanos. Aos 20 metros. Al Giddens resolve conferir a informação do sonar. Ele e o resto da equipe vão descer até 60 metros. O sonar estava certo. Eles encontram Shinohara. O casco está todo coberto de limo e coral. O submarino está sem a torre de comando. Ela foi explodida pela própria tripulação para destruir os documentos secretos de guerra. Um momento muito importante. Os mergulhadores vão entrar no Shinohara. Al Giddens faz questão de ser o primeiro a entrar no submarino. Quem fica filmando é Jack Chappell. Os instrumentos do Shinohara até que estão bem conservados. O primeiro sinal da tripulação. Um sapato. Depois surgem outros sinais dos 84 homens que morreram no Shinohara. Al Giddens resolve não tocar em nada. Ele prefere voltar à superfície e avisar as autoridades japonesas que encontrou Shinohara. Quando soube da notícia, o governo japonês liberou uma verba de 34 milhões de iens. Quase 3 milhões e meio de cruzeiros. Mandou um navio de socorro e uma equipe com os melhores mergulhadores do Japão para ajudar no resgate dos restos da tripulação. Antes de começar o trabalho, uma cerimônia religiosa. Os japoneses jogam saque na água do mar. Uma superstição japonesa para dar sorte. Começa a descida de japoneses e americanos até o Shinohara. Como o governo japonês liberou uma verba muito grande, os americanos também estavam interessados no Shinohara, começaram a surgir boatos de que o submarino tinha, na verdade, um grande tesouro. Milhões de dólares em barras de ouro estariam no fundo do mar, dentro do Shinohara. Mas não foi bem isso que os mergulhadores encontraram. A subida até o barco de socorro tem que ser muito lenta. A pressão a 60 metros de profundidade é forte demais. Se o mergulhador calcular mal o tempo de descompressão na subida, pode até morrer. Os ossos dos tripulantes do Shinohara são trazidos para o barco e recebidos com uma rápida cerimônia. Depois, são colocados numa caixa e cobertos com a bandeira do Japão. Mas há muita coisa para ser recuperada e o trabalho não pode ser feito só pelos mergulhadores. Eles colocam um tubo entre o submarino e o barco para retirar todas as relíquias soltas dentro do Shinohara. O tubo ligado a um compressor de água vai funcionar como uma espécie de aspirador. A água tirada do Shinohara passa por uma tela. E as relíquias começam a aparecer. Uma placa de madeira com o nome do navio. Uma das primeiras máquinas fotográficas portadas. Ossos dos tripulantes. Um pequeno botão da marinha imperial japonesa. E até mesmo o timão. O mesmo timão que aparecia nos filmes feitos sobre o submarino. Um disco. O sino que deu as últimas ordens à tripulação. Um livro de música que ainda pode ser lido. Um sapato. E a grade de um dos ventiladores do submarino. Veja como ele funcionava. O retrato. A única lembrança de um dos tripulantes do Shinohara. Nenhum tesouro. Nenhum dos milhões de dólares em barras de ouro. Só os ossos e as relíquias dos tripulantes do submarino. Agora, tudo isso vai ser levado até o Japão para uma homenagem aos 84 homens que morreram no Shinohara. Os ossos vão ser cremados. As cinzas vão ser entregues aos parentes. A cremação. Primeiro, o saque. Depois, galhos verdes. E por fim, o fogo. E por fim, o fogo. Tchau, tchau, tchau. Depois do toque militar, o canto religioso. A última homenagem dos japoneses. Na tragédia do Shinohara, uma ironia. Ele conseguiu escapar das bombas, dos torpedos e dos canhões. Mas na pressa de descer, alguém se esqueceu de fechar uma das escotilhas.